Bem que ficou... Deus seja o Pai, nós estamos aqui, nesse estado de paz, nós estamos aqui, nesse estado de paz, nós estamos aqui, nesse estado de paz, nós estamos aqui, nesse dia, em que mais hora, nossa querida irmã, bendita seja Deus, desde a chegada que nós chegamos aqui, nós encontramos um perfeito amor, um grande amor, que tenha alegrado a nossa alma, e Deus que nos acompanhado, porque esta aqui é a vontade de Deus, é a obra de Deus, esse Jesus, a graça de Deus, o amor que nos tem amado, ninguém tem um amor maior do que este, que dá vida e dá vida ao seu amigo, eu dei a vós, assim nós estamos aqui, desde o dia que chegamos aqui, não temos parada, é depois da meia-noite, uma hora, duas horas, é louvando a Deus, é tocando, é condenando, e sente o amor de Deus nos acompanhando, e a querida igualdade, aqui de Guanambi, como também, Senhor, nós somos a única que temos chegado, a primeira chegada, foi aí, e aqui nós temos convidado, temos assistido também o santo batismo, onde o Senhor chamou 16 almas, e temos assistido também o ensaio, Deus te abençoado, grandemente, viemos um pouco preocupado, como Isaé, meu filho, mais louvado seja dele, pela sua enfermidade, a irmandade tratou com todo carinho, o alimento para ele, e Deus o abençoou, em tudo, em tudo, deu mais força para ele, e quando ele estivesse na sua casa, e assim também, ontem à noite, nós temos congregado e malhada, na tarde, com um bem recebido, aí na fazenda de nosso irmão Zé, e à noite, nos deu um lindo culto, onde tinha também bastante visita, meu Deus de contar viagem, na venente médio, foi muita alegria, e Deus revelou a palavra para o ministro, e muito seja o Senhor, o santo, e na verdade, pode o chão virar, então, a noite, faz alegria, vem pela manhã, e agora estamos aqui, nesta chácara, neste sítio, na casa do diácono, já começamos a morar aqui, algumas horas atrás, e aqui está a irmandade, o diácono, o diácono, o diácono, o diácono, o diácono, e o diácono, uma grande humilhação, isto é agradável aos olhos de Deus, aquele que humilha, Deus exalta, e aquele que exalta, Deus humilha, então, se alegamos, de ver, aqui a união do ministério, e da querida irmandade, e aqui agora, se louva a Deus, do coração, com muita alegria, de coração sincero, todos sentindo a mesma paz, o mesmo amor, a mesma alegria, esses músicos tocando, ali no estado de São Paulo, bendito seja o teu nome, ó Senhor, eu tenho a palavra, para te agradecer, por estas bênçãos maravilhosas, assim, Senhor, nós damos a te graça, porque, isto vem do céu, nós não temos, Senhor, aquilo que é da terra, mas veio de cima, que tu tem dado para nós, assim, nosso querido Deus, pedimos a ti estas bênçãos, no nome de Jesus, que é bendito e eterno, amém, amém. 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 Glória a Deus a Deus Faça a terra E boa vontade para os homens